Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos conversar nesse vídeo sobre uma das principais técnicas, entre aspas, assim, que eu já conversei aqui com vocês. Esse assunto é o vídeo mais visto do canal aqui. Até hoje, mas muitas pessoas, né? A gente cada vez está chegando pessoas novas, talvez você não tenha visto esse vídeo, e mesmo que tenha visto, vale a pena relembrar. E vou falar sobre uma das formas mais práticas que eu conheço para influenciar a sua mente relacionada a dinheiro, tá? Como colocar na sua mente que você já tem dinheiro? Como você sabe, tudo começa na sua mente, você tem aquilo que acredita que tem. Primeiro, o vídeo vai estar balançando um pouco. Hoje está 100% no improviso aqui. Espero que o áudio esteja ok aqui. Estou no clube que eu costumo gravar, mas está uma bagunça. Nem dá para ver aqui. O único lugar que eu consegui foi em uma das quadras de tênis aqui. Está lá, fica até meio estourado. Mas está com obra para tudo quanto é lado. Então, muito barulho. Não deu para gravar em outros locais. Não tem onde colocar o tripé, que é pequeno aqui. Normalmente fica em cima de uma mesinha. Então, vai aqui na mão mesmo. Vou até sentar aqui para ficar mais prático essa nossa conversa. Bom, qual que é essa técnica, ou esse princípio? Basicamente, andar com dinheiro. Basicamente isso. Sendo bem direto ao ponto. E eu aprendi isso em um livro chamado Peça e será atendido. Peça e será atendido. Nesse livro fala muitas técnicas, vamos dizer assim, muitas coisas práticas relacionadas a você influenciar a sua mente. Você sabe muito bem, você acompanhando aqui o canal, certamente acompanha outros também, você sabe. Para que as coisas se manifestem na sua vida, você precisa que isso que você quer materializar esteja inicialmente na sua mente. Logo, se você quer ter mais dinheiro, você precisa colocar na sua mente que você já tem mais. E existem muitas formas de você fazer isso. Mas, uma das formas... Sempre a forma prática é a melhor. Sempre a forma prática. O que é a forma prática? É a forma que não confronta a mente consciente. A forma que não confronta a mente consciente. Ou seja, quando você usa uma afirmação, ou mesmo uma formação, que é transformar uma afirmação em uma pergunta, que é muito eficiente também. Mas, às vezes, se for uma coisa muito distante, a sua mente consciente, ela fica incomodada com aquilo. Ela fala, não, isso não é verdade. Por mais que, se você persistir, a sua mente vá aceitar isso. Mas, é o que eu já falei em um vídeo passado, às vezes é incômodo, e você acaba parando no meio do caminho. Quando você anda com dinheiro, então, por exemplo, e aí, por mais que eu sei, eu sei, ah, Fabrício, hoje em dia, Pix, hoje em dia... Pessoal, eu continuo andando com dinheiro. Eu continuo andando. Isso traz um benefício muito grande que vale a pena, entre aspas, um incômodo de ter que tirar o dinheiro e tal. E como hoje, realmente, quase tudo é Pix, o dinheiro você não gasta. Ele fica ali exatamente para atrair mais, vamos dizer assim. Então, o que fala lá nesse livro, é que quando você, por exemplo, eu ando ali com dinheiro e eu vou numa padaria, alguma coisa assim, ou, sei lá, qualquer local, e eu vou e tiro ali a carteira e vejo ali, a sugestão é até usar a maior nota, a nota de 100, hoje em dia tem a nota de 200, ou você andar com mais que isso, com 500, enfim, aí depende do que fizer sentido para você. Isso vai naturalmente falar você tem dinheiro. Naturalmente, andar com dinheiro fala de forma subliminar que você tem dinheiro. Se você anda com R$2,00, R$5,00 na carteira, isso fala eu não tenho dinheiro. Acredite você ou não. E, gente, isso é tão louco, mas tão louco, que assim, olha, eu nunca fiz essa experiência, mas em um dos treinamentos que eu tenho, que eu ensino sobre isso, algumas pessoas falaram que fizeram com dinheiro de mentirinha e funcionou, olha que loucura, tá? Ou seja, andou lá com nota de 100 ou nota de 500, um tamanho original da nota, original da nota verdadeira, vamos dizer assim, né? Existe todo um cuidado com relação a isso, porque, se não me engano, você não pode andar com dinheiro assim, pode passar a ideia que você está querendo passar a perna em alguém, enfim, né? Mas, usando dinheiro falso, né? A mente acreditou, né? Ou, a gente, eu já falei isso outras vezes, né? Na nossa mente tem um, como se fosse um bug, né? Um, entre aspas, defeito ali, que, esse defeito é de acreditar nas coisas, independente se ela é real ou não, tá? É isso que faz, por exemplo, quando você, se você está assistindo um filme que é emocionante, faz você chorar, mesmo sabendo que é um filme, né? Mas, por que você chora? Porque, a mente subconsciente não diferencia o que é real e o que não é, né? E nessa questão do dinheiro, a mesma coisa, tá? Então, reforçar esse ponto tão importante que eu já falei, acho que três ou quatro anos atrás, mas, que sempre vale a pena relembrar. E é algo que eu continuo fazendo, mesmo hoje, o dinheiro sendo algo que está em desuso, né? Teoricamente, mas, olha por mim, vai fazer muito bem, se você tiver esse hábito de sempre andar com dinheiro. Subconscientemente, isso vai fazer muito bem para você, tá bom? Agora, o seguinte, aqui abaixo, você vai encontrar um guia, que eu criei, que é o Guia Mente Próspera na Prática, tá? Nesse guia, você vai aprender várias formas práticas de colocar na sua mente que você já tem dinheiro, tá? A gente vai deixar esse guia por alguns dias, aí, por um valor promocional, você clica aqui, veja se está no valor promocional, se não, se tiver, você adquire, se não, adquira também, que vai valer a pena mesmo no valor normal. Fez sentido nessa conversa? Espero que sim. Um grande abraço, e a gente se vê em um próximo vídeo.